O diretor, produtor executivo Rio de Janeiro Cotler opta por não mostrar cabeças falantes na câmera durante a maior parte da série, preferindo, em vez disso, contar com a narração em cima de imagens estáticas e vídeos, imagens de arquivo, animação e algumas fotos e vídeos recriados, mas o re-criações não são marcadas. Então não há como dizer o que é uma recriação e o que não é. É uma entrada dramática quando a primeira cabeça falante aparece e é o próprio Murph. Infelizmente ele não oferece muito porque morreu em 2020 logo após a primeira no que certamente pretendia ser uma série de entrevistas. Murph foi condenado pelo assassinato de Frank em 1969 e recebeu duas sentenças de prisão perpétua há mais 20 anos pelo assassinato, bem como outro roubo e um tiroteio anterior com a polícia. Murph de Surf não considera essa ofensa levianamente, mesmo que o próprio Murph tenha passado a metade de sua vida, até sua morte em 2020, tentando minimizar seu envolvimento no duplo homicídio enquanto defendia sua sagrada reabilitação na prisão. Durante seu período na prisão da Flórida, Murph encontrou Jesus e, surpreendentemente, o Conselho de Liberdade Condicional. Reforçado pelos testemunhos do diretor e de outros, concedeu-lhe a soltura em 1986, dando-lhe assim a oportunidade de usar suas últimas décadas pregando seu nascido de novo, gospel e ao fazê-lo, escondendo seu papel em um assassinato de proporções terríveis. Murph de Surf produzido por Ron Howard e Brian Grazer's Imagine Entertainment não é, portanto, sua típica série de crimes reais. O programa de streaming de Cutler é, em sua essência, a história de um homem nojento que fez muitas coisas ruins, culminando em uma atrocidade hedionda, e depois habitualmente descartou seu passado por meio de uma narrativa de salvação cuidadosamente elaborada. Embora comece de maneira relativamente direta em sua conclusão, expõe de forma contundente o verdadeiro Murph, ao mesmo tempo em que questiona uma cultura que o celebrou e um sistema jurídico que o libertou. Em seu final, Murph de Surf retrata um sistema jurídico que está tão envolvido com a noção de reabilitação, especialmente de tipo religioso, que esquece que assassinos de primeiro grau estão na prisão perpétua, antes de mais nada, como uma forma de punição. O fato de alguém deixar um assassino como Murph sair em liberdade simplesmente porque ele supostamente encontrou Deus é apenas mais uma piada de mau gosto em uma história, cheia deles. Murph mudou-se para MCQ Sport quando adolescente e demonstrou talento musical e habilidades no tênis e recebeu uma oferta de bolsa de estudos para tênis na Universidade de Pittsburgh, mas abandonou o primeiro ano e se mudou para Miami, onde seus problemas com a lei se enraizaram.